Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. Maria, Maria. A mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. Pois aceitaste o que Deus traçou. E se entregou em suas mãos. Por isso, bendita és mais que outra mulher. De Ti nasceu o Salvador. Maria. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. Mais uma vez. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor imenso amor. Maria, rainha da paz. Maria, rogai por nós ao Pai. Maria, rogai por nós ao Pai. Uma segunda-feira bem animada. Graças a Deus. Segunda-feira, a ermida, a mãe rainha, está repleta de peregrinos. Vamos aplaudir. Coisa linda. Graças a Deus. Graças a Deus, Márcio. Uma segunda-feira, sermos contagiados com a fé de quem veio de perto e de quem veio de longe. Bem-vindo. É assim mesmo. Muito obrigado, Sônia. E a gente se sente assim, né? Contagiado, né? Pelos olhares. Pelos olhares felizes, né? Pelos olhares suplicantes, né? Dos irmãos, das irmãs que estão aqui. E por isso que Deus me inspirou essa canção, pra gente começar cantando com alegria pra aquela que é a bendita, né? Entre todas as mulheres. E que por isso teve o privilégio de ser a mãe de Nosso Senhor. Por isso ela apresenta a Nosso Senhor as nossas intenções, as nossas súplicas, né? Por isso ela tem essa graça especial. E nós acreditamos nisso. É por isso que nós estamos aqui. É ou não é verdade? Sim. Porque nós acreditamos que ela é onipotência suplicante. Amém. E todo filho quer estar perto da mãe, né? E nós temos uma mãe muito especial, que nos defende, que intercede por nós, que consola o nosso coração, que nos protege, nos livra dos perigos. Márcio, eu quero acolher com carinho cada peregrino que veio, mas de forma especial aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui na Canção Nova. Levante a mão, por favor. E olha só, a Ira Sema, fica de pé, Ira Sema e a Rita. Rita, elas são do Maranhão. Olha só, coisa boa. Há 16 anos acompanhando a Canção Nova e tem a Canção Nova como uma grande companheira. Vamos aplaudir esse testemunho lindo, de força e de fé. Canção Nova é uma obra de evangelização. E aqui eu dizia, vamos aplaudir os nossos sócios evangelizadores, porque graças a este povo lindo que ajuda a Canção Nova, é possível chegar em tantos lugares e em tantos corações, no Brasil e além Brasil. Então, obrigado pelo teu testemunho e por estar aqui. E vamos rezar o nosso terço juntas, nessa segunda-feira. Quero também acolher, Márcio, uma caravana de Tangará da Serra, Mato Grosso. Coisa boa. Aê, coisa boa. Receberam a Romaria. São 40 pessoas que estão aqui conosco, passando o dia aqui na Canção Nova. Vieram rezar o terço e nós colocamos aqui a intenção de cada um de vocês. Obrigado pela presença e por estar conosco nesta hora de intercessão. Quero também colocar a Raquel, que pede oração por José, Antônio, Joseline, Marta e Evanildo. Também quero colocar Antônio, que pede oração por seus netos, Ágata e Heitor. A Joana, que pede oração por sua família. Rosilene, que pede oração por seus pais, Eliane e Rubens. E também, Márcio, esses pedidos de oração aqui, que eu vou pedir a sua ajuda para você falar. Quero também colocar Paulo Bezerra, de Fortaleza, que agradece a Nossa Senhora por tudo aquilo que tem concedido na sua vida, de forma especial, a saúde. Graças a Deus. A Elisabeth Santos da Silva Ribeiro, do Rio de Janeiro, pede oração para a cirurgia do joelho, devido a uma queda que ela teve. Pela saúde do Sérgio Antônio, com câncer agressivo, está no Canadá, estamos unidos, rezando pelo Sérgio, lá onde ele está agora, nesse momento. E também pela cirurgia da Mônica, de histerectomia total. Ela é de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, onde tem muita gente que ama a Canção Nova, lá em Cachoeira, que eu sei disso. Queremos também rezar por você que enviou o seu pedido de oração através do e-mail santo-terço-arroba-cancionova.com Quero colocar a Kênia Graciele Marreiro Gomes, que pede pela restauração do seu casamento, por seu esposo, por sua filha. E também quero rezar por uma pessoa que está desempregada há 11 meses. Ela está fazendo tratamento de depressão. Nós queremos nos unir em oração por você. Eu não vou dizer o nome, mas ela é de São João da Boa Vista. Nós nos unimos em oração e apresentamos com muito carinho a Nossa Senhora, sua intenção. E rezo também agradecendo a Nossa Senhora, o testemunho de Vivian Campos, que conta aqui para nós todo o amor que ela tem por Nossa Senhora e como o santo-terço tem ajudado ela a crescer nessa devoção e neste amor à Nossa Senhora. Márcio, estou aqui com uma relíquia nas minhas mãos. Olha só, é bem pequenininho. Esta caixinha aqui guarda um tercinho, gente. Olha o tamanhinho das continhas desse terço. Pequenininha, né? E tem 150 anos este terço, que é o terço da bisavó da Fátima, que está ali sempre rezando conosco aqui o terço mariano. e eu fico imaginando, né? Este texto tem história para contar para nós, né? De geração para geração, né? E a Fátima guardou com muito carinho, porque ela herdou isto dos seus pais, dos avós, das bisavós, até um ensinamento para nós no dia de hoje, né? O que nós queremos passar para aqueles que nós amamos? Hoje, por exemplo, a minha filhinha de seis anos, a Maria, ela acordou e colocou o tercinho no pescoço, por conta dela. E foi para a escola com o tercinho no pescoço. Passou a manhã inteira com o tercinho no pescoço. Chegou na hora de tomar banho, não tirou. Deu banho lá, lavou o tercinho e colocou o tercinho no pescoço. Agora, à tarde, ela foi fazer algumas atividades com o pai e ela está lá com o tercinho no pescoço, né? E eu dizia para o meu esposo o quanto que as crianças também têm a nos ensinar a fé pura das nossas crianças, né? Que Deus utiliza até das crianças para também falar ao nosso coração. Então, que a Virgem Maria nos ajude a dar aos outros aquilo que nós temos de melhor. E o que é que nós temos de melhor, se não a graça de Deus? Que nós pedimos à Nossa Senhora que nós possamos transmitir a fé uns para os outros. Onde quer que você esteja, transmita a fé. Passe a fé. Essa é a maior herança que nós podemos deixar uns para os outros. Quero também apresentar à Nossa Senhora o nosso país. Rezar também pelo Santo Padre e o Papa, as intenções da igreja. Quero rezar pelas nossas famílias, pela sua família, você que está aqui, você em casa. Nós também colocamos todos os doentes e enfermos, né? Você que está em intercessão por alguém que está doente. Seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade no emocional, depressão, psíquica. Nós queremos nos unir em oração neste momento com você. Tenha fé e vamos juntos confiar na onipotência suplicante de Nossa Senhora. Vamos juntos? Animados? Com Maria, Nossa Mãe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ocesano e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Mãe Rainha Vencedora e três vezes admirável, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria à sua prima Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo diocesano e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora, Rainha do Rosário, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor é o convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, o Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ocesano e todo o clero. Abençoai, santificai as nossas famílias e dai-nos a paz. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Quarto Mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no Templo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo de Ocesano, e todo o clero. Abençoai, santificai as nossas famílias, e dai-nos a paz. Nossa Senhora, Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós. Rogai por nós. Pegando esse texto aqui em mãos, me chamou a atenção as contas pequenininhas. E na Canção Nova, a gente aprende que Deus nos fala através dos fatos. Não é verdade? Muitos de nós aprendemos isto com o nosso querido Monsenhor Jonas Abim. Deus nos fala através dos fatos. Tem até uma música, né? Que alguém aqui do meu lado compôs, uma música muito linda, que diz, né? Deus... Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo, né? Coisas tão pequenas. As coisas tão pequenas. As coisas simples. As coisas simples, né? E é assim que Deus vai falando e revelando o seu amor a cada um de nós. E talvez a sua fé seja como essas continhas aqui, pequenininhas, né? Quantos estão assim nessa noite? Minha fé é tão pequena. Eu quero dizer pra você. Jesus disse, né? Que ainda que sua fé fosse do tamanhinho de um grão de uma mostarda, que é bem menor que essas continhas aqui, é o suficiente pra que você veja a transformação de Deus na sua vida, na sua família, nessa situação que você está vivendo. Acredite que nessa noite você possa renovar a sua fé, a sua confiança em Jesus. Ainda que ela seja bem pequenininha, mas que você possa dizer, eu sigo os meus dias, acreditando, eu sigo os meus dias, confiando, eu não vejo, mas eu creio. Então que nesta hora você possa renovar a sua fé, e nós pedimos a Nossa Senhora, a Mãe da Fé, para que ela nos ajude a crescermos na fé, e que Nossa Senhora venha nessa noite nos fortalecer na fé, na confiança, na esperança em Deus. Nesse último mistério nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo, Diocesano e todo o clero. Abençoai, santificai as nossas famílias, e dai-nos a paz. Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é. Infinitas graças, vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com a ajuda do Márcio, nós queremos neste momento renovar a nossa consagração à Nossa Senhora, à Nossa Mãe. Vamos cantar com toda alegria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, ó Mãe. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença, Incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Quero agradecer a você em casa que rezou esse texto conosco. Bom demais, não é verdade? Também agradecer a você peregrino que tirou esta hora para estarmos juntos aqui na ermida da Mãe Rainha nessa segunda-feira, né? Onde você poderia estar em tantos lugares, fazendo tantas outras coisas. Viajou bastante. Eu até ouvi alguém dizendo assim, não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banhinho e dar uma relaxada na cama. Porque está cansado da viagem, né? Mas mesmo assim, você veio estar conosco, né? Deus lhe pague pela presença, pela oração, por esse carinho que vocês têm com a Canção Nova. Rezem por nós. Nós estivemos juntos, Márcio, estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.